E olha só, gente, pra quem já está se preparando para curtir o carnaval, a Polícia Militar de Três Lagoas prepara uma força-tarefa de segurança aí nos dias da folia e orienta a população a tomar algumas medidas que ajudam a combater a criminalidade. A reportagem do Israel Espíndola. A Polícia Militar se prepara para reforçar a segurança em Três Lagoas a partir de sexta-feira, 17 de fevereiro, quando as festas de carnaval começam e iniciará também a Operação Carnaval. O objetivo é intensificar as ações policiais para garantir e preservar a integridade dos foliões, assim como manter a ordem pública nas rodovias e estradas estaduais durante o período de folia. Em Três Lagoas, o 2º Batalhão de Polícia Militar está traçando essas estratégias em conjunto com o poder público, como explica o comandante Mauro César Ormai. Estamos fazendo o planejamento do nosso policiamento, com a ajuda também do Poder Executivo Municipal, que estará também contratando segurança da parte interna do carnaval. E a Polícia Militar vai estar responsável pelo policiamento externo e nas adjacências. De acordo com o comandante, durante o carnaval, operações no trânsito como blitz serão intensificadas para coibir os condutores que insistem em ingerir bebida alcoólica e pegar a direção. O trânsito haverá fiscalização e uma maior divulgação da conscientização, que eu penso que é o que mais tem resultado. Nós temos que conscientizar o nosso condutor de que não se deva dirigir em brigado, não dirige em alta velocidade, mas se tiver que atuar, nós estaremos atuando também. A Operação Carnaval da PM será deflagrada na sexta-feira e seguirá até a quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro. Segundo o comandante, todo o efetivo do 2º Batalhão de Polícia Militar, incluindo o administrativo, deverá reforçar a segurança em Três Lagoas. O nosso efetivo, eu estarei colocando o pessoal também do administrativo, que vai dar o apoio total ao nosso policiamento ostensivo, e o CPA também estará nos ajudando nessa parte. Todos estão enganjados com o objetivo de fornecer segurança, eu esqueci também de falar, temos a Patrulha Rodoviária Estadual, a Ambiental, o Corpo de Bombeiro, que não é da PM, mas ele também é uma ajuda a mais no nosso policiamento. O Tenente Coronel também ressalta alguns cuidados, que os moradores devem ficar em alerta para se evitar furtos e roubos. Uma das medidas é observar se as janelas, portas e os registros de água estão fechados, e sempre pedir ao vizinho que guarde sua residência e que dê uma vistoria nos dias de ausência. O comandante ressalta que a inteligência da PM está mapeando a cidade para que, de forma estratégica, possa coibir esses crimes. Sim, sim, furtos e roubos, já estou fazendo o mapeamento de toda a área, estou tomando situação, e nós estamos, de uma maneira estratégica, tentando combater toda essa situação.